Tenho aqui duas definições diferentes para a função d. d de t é igual a 3t mais 1. E podemos imaginar que d representa a distância em função do tempo. Distância medida em metros e tempo medido em segundos. Aqui, quando o tempo é zero, quando estamos mesmo a começar, a nossa distância será 1 metro. Após 1 segundo, a nossa distância será, então, 3 vezes 1 mais 1 será igual a 4. Agora, a nossa distância será 4. Será 4 metros. Após 2 segundos, a nossa distância será 3 vezes 2, que é 6, mais 1, será 7. Será 7 metros. Então, dada esta definição de d de t, esta definição de função, qual é a taxa de variação da distância em ordem ao tempo? E deixem-me escrever desta forma. Qual é a variação da distância? A taxa de variação da distância em ordem ao tempo, que as pessoas, por vezes, chamam velocidade. Este triângulo é a letra grega delta. Significa variação na distância sobre variação no tempo. Bom, o que é que isto será? Vamos pegar em dois pontos. Vamos analisar a variação da distância sobre a variação do tempo quando vamos de tempo igual a zero para tempo igual a 1. Então, aqui, a nossa variação do tempo é igual a 1. A nossa variação do tempo é 1. E qual é a nossa variação da distância? Bom, a nossa variação em distância, quando o nosso tempo aumenta 1, a nossa distância aumenta 3. passa de 1 metro para 4 metros. A nossa variação em distância é igual a 3. Então, será igual a 3 sobre 1, ou apenas 3. Se pretendermos as unidades, seria 3 metros cada 1 segundo. Agora, vamos pensar sobre isto. Será que isto se altera se escolhermos quaisquer outros dois pontos? E se fôssemos verificar entre 1 segundo e 2 segundos? Então, entre 1 segundo e 2 segundos, a nossa variação em tempo é 1 segundo. E a nossa variação em distância é... A nossa distância aumenta... Aumenta 3 metros. Então, mais uma vez, a nossa variação em distância sobre variação em tempo é 3 metros por segundo. Isto é tudo uma revisão. E poderão reconhecer, escolhemos dois quaisquer pontos aqui nesta reta, e iremos ter a mesma taxa de variação de distância em ordem ao tempo. De facto, é o que define uma reta. Ou uma das formas de pensar sobre uma reta, ou uma função linear, é que a taxa de variação de uma variável em ordem à outra é constante. Neste caso particular, estamos a falar sobre a taxa de variação da variável vertical em ordem à variável horizontal. Estamos a falar do declive da reta. Este é o declive. Esta reta tem um declive... Um declive de 3. É o que define uma reta, ou uma das coisas que define uma reta, é o declive entre quaisquer dois pontos. Nesta será exatamente 3. Apenas como revisão de outras coisas que viram anteriormente, podem até ver isso nesta definição algébrica da função. Está escrita, na forma da equação reduzida da reta, onde o declive é este 3, e a ordenada na origem. O valor de d quando t é igual a 0, é igual a 1. Tudo isto são revisões. E se alguma destas coisas vos parecer estranho, convido-vos a verem os vídeos da Khan Academy sobre declive e a forma da equação reduzida da reta e coisas assim. Mas isto tudo são preliminares para nos levar a esta curva aqui. Porque esta é muito interessante. Aqui já não estamos a lidar com uma reta. Na realidade, temos uma curva. E esta curva aqui é quadrática. É uma parábola. Vamos apenas dizer que aqui, a distância, como uma função do tempo, foi definida desta forma. Em vez de ser 3t mais 1, é t ao quadrado mais 1. E o que é aqui interessante, é que a taxa de variação que conseguimos visualizar está sempre a mudar. Por exemplo, se pegássemos num qualquer ponto desta curva e pensássemos na reta tangente, à curva nesse ponto, a reta tangente, a reta que tem o mesmo declive que a curva nesse preciso momento, apenas a toca nesse ponto. Aqui parece bastante positivo. Enquanto que aqui ainda é positivo, mas parece muito menos positivo. Então, parece que a taxa de variação está na realidade a mudar. Neste caso, parece que a reta está a ficar mais íngreme e mais íngreme e mais íngreme à medida que o tempo passa. Ou uma outra forma de pensarmos nisso é a nossa taxa de variação da distância em ordem ao tempo está a aumentar. Não é constante. Não é um declive constante. O declive aumenta à medida que o tempo aumenta. Então, para algo como isto, como é que pensamos sobre taxa de variação? Como é que pensamos sobre a taxa de variação de uma variável em função de outra, em particular da distância em função do tempo? Bom, mais tarde, nos vossos percursos matemáticos, irão descobrir que isto é o tema principal de grande parte do cálculo diferencial. E iremos abordar o cálculo diferencial. Mas para os nossos objetivos, temos outra ferramenta à nossa disposição e isto é, na realidade, uma boa base para o cálculo que iremos aprender no futuro. Isto é a noção de taxa média de variação. Deixem-me escrever isso. Taxa. Taxa média de variação. Espero já vos ter dado um argumento porque é muito difícil. Irão necessitar de cálculo diferencial para descobrirem a taxa de variação instantânea, a taxa de variação naquele ponto, o declive da reta tangente, iremos precisar do cálculo diferencial. Mas, para descobrirmos a taxa média de variação entre dois pontos, podemos usar ferramentas muito semelhantes àquelas que usamos para descobrir o declive de uma reta. Por exemplo, podemos descobrir a taxa média de variação entre quaisquer dois pontos, entre quaisquer dois pontos nesta curva. Então, por exemplo, podemos dizer que a taxa média de variação desde, quando vamos, desde t igual a zero até t igual a 3. Isto será o declive desta reta secante. Deixem-me desenhar isto. Deixem-me fazer isto numa cor mais alegre. Vou fazer nesta cor. Ok. Então, tal como disse, a taxa de variação instantânea está constantemente a alterar. Neste caso, está a aumentar e necessitaremos de cálculo diferencial para calcular isso. Mas agora, podemos pensar sobre taxa média de variação, que seria o declive da reta que liga estes dois pontos. E, mais uma vez, é apenas uma taxa média de variação. Como vemos, na curva real, a sua taxa de variação é mais lenta no princípio e, depois, a taxa de variação é maior, à medida que se aproxima dos 3 segundos. mas a taxa média de variação será o declive desta reta. E podemos pensar sobre isso. Isto será a nossa variação. O declive desta reta será a variação de distância sobre variação de tempo. Uma taxa média de variação, especialmente quando estamos a falar sobre uma curva como esta, depende dos pontos de início e de fim. Isto é a taxa média de variação para os primeiros 3 segundos. Será igual a... Bom, qual é a nossa distância final ao terceiro segundo? Será d de 3. E qual é a nossa distância inicial? Será d de 0. Então, esta expressão aqui irá dar-nos a variação da distância. Irá dar-nos a variação da distância aqui. Deixemos escrever e talvez consiga fazer desta forma. Posso fazê-lo aqui. Então, a nossa variação da distância é isto. Variação da distância que é d de 3. d de 3 menos d de 0. Portanto, dá-nos esta altura e depois queremos dividir pela nossa variação do tempo. Bom, acabámos aos 3 segundos e começámos nos 0 segundos. E reparem, tudo o que isto é, é variação no eixo vertical sobre variação no eixo horizontal. É apenas o declive desta reta aqui. Então, o que é que isto será? Bom, d de 3 após 3 segundos, 3 ao quadrado mais 1, temos uma distância de 10 metros. E no tempo 0, temos 0 ao quadrado que é 0 mais 1, temos uma distância de 1 metro. Então, a nossa variação da distância é 10 menos 1 que é 9 metros. e podemos ver isso aqui. A variação da distância é 9 metros. Fomos de 1 metro para 10 metros e aumentámos 9 metros. Então, é por isso que é um valor positivo. E a nossa variação no tempo? Vimos o tempo aumentar em 3 segundos. Então, dividido por, variação do tempo é 3 segundos e então, isto será igual a 3. vezes. Se quisermos ter em conta as nossas unidades, o que habitualmente é útil fazermos, vemos que o numerador aqui está em metros. Então, teremos metros no numerador e aqui embaixo a nossa variação do tempo que será em segundos. A nossa taxa média de variação ao longo dos 3 primeiros segundos é 3 metros por segundo. Mais uma vez, não é a taxa instantânea de variação exata em cada momento. Essa varia a cada momento. É a taxa média de variação. Podemos também pensar sobre a taxa média de variação sobre outras durações. Podemos pensar sobre qual é a nossa taxa média de variação entre o segundo e o terceiro segundos. Então, este será o declive desta reta secante. Será a nossa distância aos 3 segundos menos a nossa distância aos 2 segundos sobre a nossa variação do tempo. Terminamos aos 3 segundos. Começámos aos 2 segundos. Então, d de 3 é 10. Já descobrimos isso. E d de 2? 2 ao quadrado mais 1 é 5. Isto aqui é 5. Vemos isso. Então, 10 menos 5 temos um aumento em distância de 5 metros. E vemos isso aqui. Aumento na distância de 5 metros. E a nossa variação do tempo? Isto acontece sobre 1 segundo. Então, temos isto igual a 5 metros. 5 metros por 1 segundo. Ou podemos dizer 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, isto é interessante. Observem. Aqui, a nossa taxa média de variação, aqui, o declive desta reta secante é 5 metros por segundo. O que é mais rápido que a taxa de variação desta reta secante grande com que começámos, que é 3 metros por segundo. E espero que isto possa dar-vos a perceção. Vejam, até a taxa média de variação, se formos entre pontos que estão mais à frente, à medida que o tempo vai avançando, está a aumentar. O que nos dá a ideia do que poderá acontecer à medida que temos intervalos mais pequenos e t é cada vez maior. Na realidade, isto é uma boa preparação para o cálculo diferencial. O que é mais rápido que a taxa envite à economia de violência de violência e a Honda monte e tem um macho à�� a a A CIDADE NO BRASIL